Pode colocar água na massa acrílica? Normalmente ela é comercializada pronto para o uso, porém caso a massa esteja muito seca ou endurecida, você pode adicionar um pouco de água e homogeneizar novamente para que atinja a consistência desejada. A massa acrílica precisa ser passada em camadas finas, uniformes e constantes, para o melhor aspecto visual da sua área trabalhada. Lembre-se, essa é a parte de acabamento de uma obra, então precisa ter um esmero condizente com tal momento. Não tenha pressa para executar esse serviço. Por mais que a massa acrílica tenha secagem em cerca de uma hora, é tempo mais que o suficiente para preparar e trabalhar bem uma área. Caso julgue que o tempo de uma hora é curto, pense na possibilidade de subdividir a área do trabalho para o acabamento ideal e perfeito, para a estética do ambiente que você está preparando. Caso seja necessário, e às vezes é, repasse a massa acrílica, dando mais uma camada à parede. Isso pode garantir um isolamento de impermeabilidade e uma plasticidade ainda maior para a sua parede, o que gera ainda mais conforto e qualidade para um resultado final. Não é preciso espalhar a massa acrílica como fazemos com a tinta, uma vez que ao alisarmos com a desempenadeira, ela se espalha com facilidade pela superfície desejada. O ideal é que a camada fique fina, porém se ficar fina demais, pode não cobrir todas as irregularidades da parede, impedindo que seu acabamento fique conforme o esperado. Deixar o ambiente iluminado ajuda a observar as imperfeições, que podem passar despercebidas. Por isso, recomenda-se que esta etapa da construção seja executada durante o dia, para que a luz do sol ajude a clarear o ambiente. Se você gostou do vídeo e quer ver mais, se inscreva e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho